De uma menina sendo puxada pelo pé Até uma mulher fazendo um ritual Isso e muito mais você confere no vídeo de hoje E se você curte o canal Castor Curioso Peço a você uma ajuda simples Você só precisa dar uma curtida no vídeo E se não for inscrito Se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos E não se esqueça de deixar nos comentários A sua opinião sobre o assunto E se prepare que no vídeo de hoje veremos Vídeos que só quem tem coragem pode assistir Esse vídeo é de um youtuber chamado Danny E ele é um explorador urbano E nesse vídeo ele estava explorando uma mansão abandonada E esse prédio é cercado de mistérios Segundo Danny, alguns vizinhos do local Dizem que já viram algumas figuras fantasmagóricas E algumas luzes estranhas durante a noite E em outras ocasiões até gritos Então ele resolveu explorar o local E como podemos ver O local está muito deteriorado e escuro Mas mesmo assim eles andam por todo o prédio E quando eles resolvem descer para uma outra parte Ele começa a ouvir alguns barulhos estranhos E os barulhos vinham de uma porta Então ele pediu para um de seus amigos Segurar a câmera Para filmar ele abrindo a porta E ele foi abrindo aos poucos E olha o que ele encontrou Quando ele abriu a porta Ele viu que parece ser uma mulher Usando uma roupa branca Rodeada por velas Como se estivesse fazendo algum tipo de ritual estranho E ao ver isso Eles correram muito E após subir as escadas Aquela mulher estranha Estava observando eles E por mais que eles se afastassem Aquela mulher sempre aparecia atrás deles E só depois de muito tempo Que eles conseguiram despistar ela E fugir daquele local Nesse vídeo podemos ver uma garotinha dormindo Em sua cama tranquilamente Em um sono muito agradável E sabemos que no período em que estamos dormindo Ficamos vulneráveis Pois é o momento em que o nosso corpo resolve descansar Para recarregar as energias E essa garotinha Provavelmente estava muito cansada Por ter brincado o dia todo Porém o sobrenatural não descansa E enquanto ela estava dormindo A câmera de sua babá eletrônica Capitou o momento Em que ela foi puxada pelo pé E ela foi arrastada para dentro de um outro cômodo E quando ela é puxada para esse outro cômodo A porta se fecha bruscamente Se esse vídeo é real Não dá para saber Mas eu não gostaria de estar Na situação dessa garotinha Esse vídeo começa Com uma mulher Entrando em um elevador E pelo que parece É um elevador de um hotel E até aí tudo bem Usar um elevador É uma coisa muito comum E não tem nada demais Só que logo após ela apertar os botões Para o andar que ela gostaria de ir Alguma coisa estranha acontece Deixando ela bem perturbada Ela começa a pôr as mãos no rosto Como se estivesse sentindo Algum tipo de mal estar E nitidamente dá para ver Que ela está muito inquieta E o desespero é tão grande Que ela até força a porta do elevador Na tentativa de sair dali O mais rápido possível Até que depois de algum tempo A porta se abre E ela sai um pouco desorientada Eu até pensei que ela simplesmente Havia passado mal Mas quando ela sai do elevador A câmera do saguão Filma ela E em um certo momento da filmagem Ela se ajoelha no chão E começa a se mover De uma forma muito estranha E quando ela se deita no chão Podemos ver Ela sendo puxada pelo pé Para dentro do elevador Esse vídeo foi enviado para o Youtube Pelo canal Odai Hind E nesse vídeo Ele estava explorando Um local abandonado E durante a sua exploração Ele escutou alguns sonhos estranhos E até viu alguns vultos Mas nada que pudesse fazer ele Desistir da sua exploração Mas em um momento da filmagem Ele encontrou uma boneca E pelo que parece Ela havia sido usada Para algum tipo de ritual Pois tinha algumas coisas estranhas Na barriga dela E ele ficou filmando aquela boneca Por algum tempo Mas em um momento do vídeo A boneca se mexe Como se alguém tivesse puxado o pé dela E o que me deixou mais assustado Foi ver Que pelo que parece Não tem nenhum tipo de linha Amarrada na boneca Para fazer ela se mover desse jeito E isso deixou tudo muito mais real Esse vídeo foi gravado Por uma câmera de segurança E no vídeo podemos ver nitidamente Um homem caminhando em círculo Em frente a uma casa E só isso já é um pouco estranho Mas vendo a filmagem Dá para notar que em alguns momentos Ele desaparece Como se fosse um fantasma E em um outro momento Ele fica parado ali Como se estivesse olhando fixamente Para a câmera E depois ele volta a andar novamente E nada muda Ele continua desaparecendo Na parte direita da câmera Não sei se isso é uma falha da câmera Mas confesso que não consegui entender O que poderia estar acontecendo Galerinha Obrigado por assistir E se gostar Compartilhe com a galera E se inscreva no canal Tamo junto Até a próxima